Porque os jovens querem saber Não dá pra dizer isso, a música é do diabo Bom, mas por quê? Porque podemos ir dizendo que tudo é do diabo Quando às vezes não é E nós precisamos providenciar Algo diferente Para aqueles que procuram Então estamos livres para fazer o que quisermos Mas não estamos livres Para irmos fazer o que quisermos No momento que dizemos Eu sou um cristão Quero te dar boas-vindas para a sessão número 8 de 10 No nosso seminário de música Dilema da Distração Passamos por muitas coisas, amém? Então eu tenho uma pergunta pra você A informação de base Que foi estabelecida Te ajudou a Entender e ouvir coisas Que talvez você ainda não tinha escutado? Louvado seja Deus Bom, essa mensagem em particular É de novo chamada Crescendo E continuaremos no movimento da música cristã Contemporânea logo já Mas antes vamos orar Querido Pai Celestial Senhor Muito obrigado Por nos permitir ouvir esta informação O Senhor nos ama o suficiente Para falar as coisas difíceis conosco Pai, eu mesmo tive que Passar por isso E ser convencido E lutar contra isso Então eu sei o que meus irmãos e irmãs estão passando Eu oro para que o Senhor nos abençoe com o Santo Espírito Senhor E que façamos a Tua vontade E não a nossa Mesmo em nossas escolhas de músicas cristãs No nome de Jesus oramos, amém Então falamos Começamos a falar na última sessão Falando sobre MCC Então Há cinco critérios Que uma música deve passar Antes de a permitirmos entrar em nossos ouvidos cristãos Então vamos revisar rapidamente E é claro Temos o nosso teste musical Então a música deve ser significativa Deve ser pura Para que o cristão a escute Também deve ser espiritual Deve ser inspiradora E deve ser clara Não pode ser trivial Mundana Carnal Degradante Confusa Ou disfarçada Amém Ao contrário Deixa de ser uma música cristã Meus amigos Pode ter o rótulo Mas isso não a faz cristã Agora eu quero Pausar por um momento E falar sobre o que às vezes chamamos de A área cinzenta da música Sabe do que eu estou falando? Porque às vezes pessoas dizem Christian, eu não escuto todas essas músicas cristãs de hip hop Eu não escuto isso Então começo a me fazer perguntas como O que fazemos com grupos como Casting Crowns? Alguém já ouviu antes de Casting Crowns? Quer dizer Este grupo Abrange todo o mundo E quer saber O conteúdo de sua letra É par excellence É sim São verdades baseadas na Bíblia Incrível Quer dizer Eles Eu fico Uau Eu acredito Que é inspiração divina Eu acredito Que é um grupo consagrado Que amam Jesus E querem espalhar a sua verdade Mas há alguns problemas Com A música Por exemplo Obviamente Pela letra A música passa Mas a base musical Muitas vezes não Na verdade Infelizmente eu acho Quantos exemplos nós ouvimos querida? Algo em torno de Quinze Exemplos Quinze músicas diferentes deles E havia apenas algumas que não tinham Os elementos polirrítmicos E as batidas voodus Eu pensei Por que senhor? O senhor os impressionou A compor letras ótimas Mas por que a música Tem que estar lá? E amigos Eles apenas não sabem Eu espero Eu planejo Mandar isto pra eles E dizer que amo eles Não estou rebaixando eles Mas eu quero que eles Se elevem ainda mais Amém? Sim Então vamos ouvir Algumas músicas deles Para ilustrar O que eu quero dizer Porque eu quero que você escute Ok? Então a primeira música É absolutamente bela Aceitável Passa sempre Base musical E a letra Combinam Não é? Foi edificante e enobrecedor? Sim Louvado seja Deus Oração por um amigo Eu amo essa A linguagem corporal E o motivo Combinam Não sobrepujou a música Então o que o diabo Está tentando fazer É entrar com estas ótimas letras E até lindas melodias E ele vai E ele vai E do nada Vira tudo De ponta cabeça Aonde Deveria ser Melodia Harmonia E ritmo Ele torce tudo Então fica Ritmo Harmonia E melodia E ele torce tudo Porque ele sabe Que afetará Nossa fisiologia E afetará A nossa Neurologia Também Como já aprendemos Escute a música Número 2 Mesmo grupo Então agora Quero que vocês me digam Qual era a linguagem corporal Dessa aqui O que você diria Agressão Raiva Claro Veja Do nada Nós fomos de uma Que era edificante E enobrecedora E o mesmo grupo Do nada tem raiva E agressão E eles ainda estão falando De Jesus E de coisas espirituais O veículo Não combinou Temos que ser claros No que ouvimos Vamos ouvir Mais uma Estilo aqui Está te falando O que vai fazer Ok Então Nessa música Há um motivo nela Você ouviu? Ok Então é Está te falando Para onde ela vai Na maior parte do tempo Agora é incrível O que Deus tem feito Para nós Na maior parte do tempo Agora eu posso Escutar uma música Por 5, 10, 15 segundos E eu já posso dizer Para os jovens Muitas vezes Porque eu dou uma volta Por aqui E eles vêm até mim Com as suas músicas E uma jovem E uma jovem de 11 anos Veio para mim Entre as palestras E disse Você pode ouvir Essa música Para mim Amém Então eu escutei E disse Querida Sabe Sua voz Estava certa Tem uns tipos De elementos Errados E ela pôde expressar Para mim Algumas das coisas Que estavam erradas Com a música Aleluia É isso que devemos Ter a liberdade Para falar sobre isso Porque os jovens Querem saber Não dá para dizer Isso A música é do diabo Bom Mas por que? Porque podemos ir dizendo Que tudo é do diabo Quando as vezes Não é Amém? Então você escutou Bom 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 Agora você tem que entender Esta última música Se chama Leste para o Oeste E nossa A letra é fantástica Uma grande mensagem E escute Viraram de ponta cabeça Eles foram da mensagem Sendo O O ponto do foco E viraram de ponta cabeça E fizeram o ritmo Ser o ponto do foco agora E esse é agora Um novo formato Você começa bem devagar Você alcança o coração das pessoas Você vai para a terceira Você começa a meio que A construir E construir E você chega na terceira E você libera tudo E vira de ponta cabeça E todo mundo fica Ah Hum Ah E estamos sendo Emocionalmente manipulados Pela música Então paramos De ouvir A mensagem da música E isso Começa a aceitável E as vezes É aqui onde eu sou enganado Quando eu estou no iTunes Porque você escuta A primeira parte da música E diz Ah isso é lindo E você compra e escuta o resto E diz Ah eles me enganaram Porque eles Eles foram na direção Errada com ela Eu disse as vezes Nas outras vezes Eu posso sentar E ouvir A música E um motivo E a linguagem corporal É bem Construído E as vezes Até na parte mais leve E aceitável Da música Você sabe Para onde ela vai Então amigos Aqui é que devimos Levar em consideração Tudo O que aprendemos Sobre música Neste seminário Até agora Tudo E aprendemos Muito Até agora E mesmo se gostamos Desse tipo de música Quer dizer Eu desejo Que Alguns desses grupos Apenas entendessem E pensassem Uau Temos que refazer Algumas músicas Eu seria um dos seus Maiores divulgadores Para vender a sua música Porque algumas São tão poderosas Olhando pela letra Mas o problema é Quando A base A base Da música Se sobrepuja Então se torna Um problema Para o cristão Espiritual Não carnal A música divina Promoverá E acompanhará Um estilo de vida De santidade E modéstia Amém Encorajando o espírito Não irá encorajar Atos agressivos E sexuais Ou promover O comportamento Carnal 1 João 2 16 diz Porque tudo Que há no mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos A soberba da vida Não provém Do pai Mas do mundo Então mesmo Que tenha o rótulo De cristão Ou seja Um grupo cristão E está encorajando A cobiça da carne A cobiça dos olhos A soberba da vida Não é do pai As escrituras Deus nos dizem claramente Tito 2 11 a 12 Porque a graça de Deus Se manifestou salvadora A todos os homens Ela nos ensina A renunciar A impiedade E as paixões mundanas E a viver de maneira Sensata Justa E piedosa Nesta Era Presente Irrelevante Amém Amém Sabe quantas vezes Eu escutei Quantas vezes Eu escutei Nesta manhã de novo Quantas vezes Eu escutei Bom sabe Eu tenho amigos Que vêm até mim Às vezes pais E dizem Se eu não deixar Meus filhos Ouvirem essas músicas Eles nem vão ficar Na igreja Então amigos Há algo de errado Com a caminhada Deles Porque nem a música Vai fazer eles ficarem A música vai fazer Eles entrarem Mais na rebelião Entenderam? Essa é a realidade A música não deveria ser O motivo de virmos Para a igreja De qualquer jeito Jesus Cristo É o motivo De virmos Para a igreja E nós o adoramos O culto ficou Tão virado De ponta cabeça Que agora É tudo sobre Como eu me sinto No culto Não A adoração Não é sobre mim É sobre ele E vamos chegar Nisso depois Coisa alguma Mais ofensiva Aos olhos De Deus Do que uma Exibição De música Instrumental Quando os que Nela tomam parte Não são consagrados Não estão fazendo Em seu coração Melodia Para o Senhor Isso é bem Poderoso Ou seja Deus tem uma Consideração Por música Muito alta Vejam como cristãos Deveríamos ser Representantes De Cristo E se não somos Diferentes Do mundo Em nossa volta Se não soamos Diferentes Se não parecemos Diferentes Se não falamos Diferentes E nem nos vestimos Diferentes Então confundimos A ideia De quem nosso Deus é Confundimos A ideia Do que o cristianismo Realmente é Na verdade As As revistas Seculares Não veem E escutam Nenhuma diferença E veremos Algumas dessas Citações Logo A mais Aprazível Oferta Aos olhos De Deus É um coração Humilhado Pela abnegação Pelo Tomar a cruz E seguir A Jesus Então sim Deve ter um preço Para se livrar Dessas coisas E eu não estou Dizendo que se livrar Dessas coisas Irá te salvar Porque isso Não irá te salvar Mas com certeza Fará ser mais fácil Ser salvo Amém Anthony Campolo Escrevendo sobre A Creation Fest Um festival de música Cristã Diz o seguinte Estar nos bastidores Com tantos grupos Famosos Está falando Desses festivais Cristãos E bandas cristãs Estar nos bastidores Com tantos grupos Famosos Antes de irem Para o palco É absolutamente Assustador Essa deveria ser Nossa reputação O egoísmo Que eles mostram E a linguagem Que usam Ouvir o seu ódio Por outros Quando a hora do show Começa Entretanto Eles vão para o palco Falando Ei Não estamos juntos Em Jesus Cristo E no amor Que compartilhamos Sabe o que isso é Sabe o porquê Porque é uma fachada É uma hipocrisia Na verdade Quero que vocês Pensem sobre isso Esses grupos E esses grupos De rock and roll E esses diferentes Tipos de gêneros Que são de rebelião Que estão em todos Estes 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 processos De pensamentos Não cristãos Esses Grupos Estão sendo Convertidos Por sua Própria Música Bom Vamos deixar Crystal Meyer Nos falar isso Agora Crystal Meyer Em resposta A um preocupado Líder de jovens Confirma o estilo De vida Viu Das bandas cristãs Não convertidas Nos bastidores Então Ela defende Sua própria Ignorância Com relação A usar Uma camiseta Para a capa De seu cd Agora Essa é a capa Do álbum Do seu cd Você vê lá Como aprendemos Ontem à noite Há um olho Que tudo vê Satânico Lá Um líder de jovens Preocupado Tenta entrar em contato Com Crystal Meyer Em seu grupo E dizer Ei Seu pessoal E dizer Ei Só queríamos saber Por que há um símbolo Satânico No seu álbum Cristão E eles não tiveram Resposta Então esse líder de jovens Consciencioso Disse Eu não acho que os nossos jovens Deveriam escutar isso Até tivermos uma resposta Porque talvez Crystal saiu Do caminho Ok Amém Por líderes de jovens Conscienciosos Então Ela escreve de volta Para este Líder de jovens Defendendo a si mesma Porque ela não é tão ruim Quanto essas outras bandas Que ela conhece Porque ela viajou Com centenas delas Aqui está o que ela diz Uma visão por dentro Do que está acontecendo Na MCC E como Eles estão sendo Convertidos Ela escreve E que tal as muitas Grandes bandas cristãs As quais eu viajei junto Que fumam maconha E fazem sexo Com mulheres e homens Que não são seus esposos E esposas Que tal as centenas De bandas cristãs De que eu estive perto Que assistem South Park E falam palavrões Que tal as bandas cristãs Que veem pornografia E ela termina com Eu na verdade oro por elas Eu não falo mal delas Eu fiquei Eu não sabia Que era tão ruim O que está acontecendo? Os gêneros De rebelião Estão tornando Os Ministros de música Em veículos De rebelião Isso é sério Você acha Que o diabo Sabe o que está fazendo? Adivinha O diabo Veio para a igreja Paganismo batizado Bem aqui A maior causa De ateísmo No mundo Hoje São os cristãos Que professam Jesus Com os seus lábios E saem Negando ele Por seu estilo de vida Mary Mary As divas do gospel Mary Mary Falam sobre O apelo secular A letra sexual E seus fãs Homossexuais Quando você é um artista gospel E sua música é tocada Muitas vezes Em rádios urbanos Com listas de reprodução Que incluem Beyonce e 50 cents Você com certeza Entrou num mundo De adoração Secular Com vozes ferozes Isso não parece cristão Para mim? Essas vozes ferozes Isso soa como algo Que parece cristão? Vozes ferozes E batidas urbanas A sensação do gospel Mary Mary Tem evoluído Do púlpito Para as boates Elas não evoluíram Amigos Elas regrediram Você evoluído As boates Para o púlpito? Amém? Amy Grant Com relação A seus álbuns E fotos de publicidade Ela é citada Na revista Rolling Stone As quais a representam Como sensual Uma jovem atrativa A artista cristã diz Eu tento parecer sensual Para vender um álbum Eu sinto que Uma jovem cristã Nos anos 80 É bem sensual Nossa O que descobrimos Na nossa história Secular Audível Que estava sendo Bem promovido Nos anos 80 O que era? Sexo Estava em todo lugar E a artista cristã Diz Eu estou tentando parecer sensual Para vender um álbum Entenderam? Eu acredito que Quando Deus diz Que te vomitarei Da minha boca Porque você não é frio E não é quente Você é morno Você está misturando O cristianismo Com o mundo E te vomitarei Da minha boca É porque Deus Não pode aceitar isso Se alguém diz Você está tentando Ser secular Eu digo É claro Que eu estou Essa é a questão Não Essa não é a questão A questão É servir a Deus Aonde lhe pedir Que você sirva Não para ser secular Porque como descobrimos ontem A mente secular Não consegue compreender As coisas espirituais Porque as coisas espirituais São espiritualmente discernidas Sheila Walsh Com relação ao seu novo álbum Newsweek diz que Ela de maneira artística Mistura o sagrado Com o sensual Que nojo Sabe As vezes As músicas Soam que são mais Para amantes Do que para Deus Uma garota De 17 anos De Texas Diz o seguinte Eu gostaria De compartilhar Meu testemunho Com relação A minha experiência Com rock cristão E amigos Eu tenho pilhas De testemunhos De jovens De todo o mundo Que dizem Isso que está acontecendo Em minha vida Eu tinha escutado Esse tipo de música Com os meus amigos E nas sociais Da igreja Por muitos anos Antes de eu ter O meu próprio CD Gravado por um artista Famoso Comprar esse CD Foi o maior erro Da minha vida Por que seria O maior erro Da sua vida Comprar um álbum Cristão Sob a sua influência Minhas convicções morais Começaram a se dissolver E eu me permitia Entrar em um relacionamento Com um garoto Da minha igreja Contra o desejo Dos meus pais Quando estávamos juntos Escutávamos as músicas De rock cristão E soft rock Era tudo sensual E destruiu Minhas inibições Sim É isso que acontece Quando ouvimos O De repente você fala Ei como você está Então temos dois jovens Em um carro Dirigindo E é de noite E o rapaz Aumenta o volume Porque ele quer Que as gonadotrofinas Os hormônios do sexo Sejam liberados Ele não sabia O que estava acontecendo Mas ele gosta Da sensação Isso excita E faz a mesma coisa Com ela E antes que percebam Começa os beijinhos E tudo mais E mesmo assim Falamos para os jovens Guarde-se Segure-se Até o casamento Mas deixamos Que eles escutem Essas músicas Que liberam A todas essas coisas Eles não conseguem Evitar Às vezes Porque o córtex Prefrontal O aparelho de filtragem Cristão Foi removido E dizem Parece uma boa ideia Para mim Então ficamos Ah ela vai ter um bebê Agora Olá Estou indo longe demais Não Porque ela mesma Diz Está acontecendo Em todo O mundo Minhas Era tudo sensual E destruiu Minhas inibições E me sinto Envergonhada Pelo que aconteceu A música Me fez rebelde E me afastou Da minha família Eu agradeço A Deus Que eu consigo dizer Que hoje Eu não tenho Escutado Essa música Nociva Por vários meses Agora E eu sinto Uma liberdade Que eu nunca Tinha Experienciado Antes Veja A mentira Do diabo É Faça o que Tu queres É o melhor Jeito De viver E ela diz Ah a dor No coração E as escolhas Ruins Que eu fiz Mas agora Eu ando Com Deus Esse é o Sentimento De liberdade Aqui está O problema Nós vamos Para esses Tipos de Música E alguns Jovens As usam Como Uma ferramenta Para Pecar E para Licenciosidade E o que Acontece É que Ao avançarmos Na nossa Experiência Cristã E ficamos Ah eu me sinto Muito triste Agora Então eu preciso De uma música Para me elevar Ou me fazer Mais triste Ou sabe Eu preciso Me sentir sensual E sexy Então eu preciso Ver uma música Com meu esposo Para ficar no clima Amigos Se precisamos Usar música Para alterar Nossas emoções Algo está Bem errado Se eu preciso De algo Para estimular Quer dizer Vamos pensar Nisso Se eu preciso De algo Para me estimular Entrar em intimidade Com a minha esposa Qual é a diferença Para com eu precisar Ter algo visual Para me estimular Não tem diferença A questão É que tem algo De errado Com o relacionamento Isso é o que O diabo Está fazendo Ele está nos dizendo Tome o meu remédio Tome o meu remédio Que irá medicar A dor E as perdas Que você tem Em sua vida Em sua vida patética Que irá ajudar A escapar por um tempo Só tome o meu remédio satânico E adivinha Nunca conserta nada Então ele está Então ele está nos distraindo Do nosso criador Que pode nos consertar Espiritual Não carnal A música divina Irá promover E acompanhar Um estilo de vida De santidade e modéstia Encorajando o espírito Não irá encorajar Atos agressivos E sexuais Ou promover O comportamento Carnal Então vamos ouvir Algumas músicas de novo E essa em particular Agora eu quero que você pense Qual é o motivo Qual é a linguagem corporal Dessa música Se chama Eu preciso de você Como um furacão E aparentemente Ele está cantando para Deus Eu preciso de você Como um furacão Aham Eu preciso de ti Como um senhor e salvador Não como um furacão Eu tenho furacões suficientes Em minha vida Amém Ok Um fogo selvagem Indomado Imagine isso Nos ginásios Dos colégios cristãos Em toda parte Certo? Você acha Que quando os ouvintes Escutam isso Eles estão pensando Em Deus Não É um monte De pronomes Eu preciso de ti Como um furacão Eu preciso de ti Também Meu amor Estou certo? É essa a linguagem Corporal Dessa música Eu preciso de ti Não precisamos Falar com Deus Dessa maneira Qual é a Linguagem corporal Dessa aqui Grilhões Tira os grilhões Tira os grilhões Dos meus pés Para que eu faça O que eu quero O que eu quiser fazer Para que eu possa dançar Isso é Mary Mary O que? Ah Agora Você foi levado A Cristo? Eu posso ter interferido Com isso também Me desculpa Mas é o que eu estou Tentando te mostrar É tão carnal É esse Ah Baby É esse Ah sim Eu quero dançar Não tem nada a ver Com espiritualidade E que tal Essa aqui Ela está Cantando Para Jesus Qual é a linguagem Corporal Dessa aqui? Sexual Eu preciso de dois Voluntários Você pode subir Aqui irmão Sim Venha Obrigado Ok Qual é o seu nome? Sean Sean? Sim Ok Legal Sean Se vire E fique bem aqui Ok? Beleza Olhe para frente Bom garoto Que tal você? Suba aqui Vamos lá Sim Por favor Ok Bom E qual é o seu nome? Desiree Desiree Ok Vire para este lado Só olhe para frente Ok Agora Não Ah Olha para lá Ah Essas garotas rebeldes Estou brincando Ok Então Olhe para frente Ok Oi Estou tão feliz Que você está aqui Qual o problema? Esquece Eu já volto Oi Oi Estou tão feliz Por você estar aqui Como você está cara? Ah Estou bem É Bom Muito bom Você está suando um pouco cara Tudo bem Só olhe para frente Está tudo bem Ah Ok Tudo bem Tudo bem Isso é desconfortável Por quê? Qual é o problema aqui? Você está muito perto Eu estou muito perto Ela está certa Eu estou Eu estou no quê? Você está na minha bolha Eu Eu estou na sua bolha Exatamente Amém Eu estou na sua bolha Agora Aquela garota Estava cantando Em nossos ouvidos Ela está na nossa bolha Entenderam? Ela está E essa é a reação E essa é a reação correta Vai embora Agora E que tal aqui? Como isso foi para você a propósito? Isso não foi Não foi A coisa do espaço da bolha Sim A coisa do espaço da bolha Isso foi desconfortável? Sim senhor Com certeza? Sim Sim Porque eu estava em seu espaço Sim E isso não é certo Não é? Não Não Porque somos homens e gostamos de garotas Amém? Amém Sim Ok Bate aqui Ok Vocês podem voltar para os seus lugares Coitado Mas aqui está o ponto Não é apenas a música Não é apenas a base musical A melodia pode ter corpo rítmico A harmonia pode ter corpo rítmico O próprio ritmo pode ter linguagem corporal E os Os Artistas vocais Podem na verdade ter Linguagem corporal também Então escute isso agora de novo Agora que você entende Ela está Cantando Na minha orelha E você escuta Quer dizer Você escuta tudo Que francamente Você pode ouvir Em um momento bem íntimo Com seu cônjuge Você está comigo? Então agora É ainda mais Porque ela está na verdade Cantando para Jesus Vocês estão entendendo? Espero que sim Eu fico Eu tenho que tomar um banho Ou algo assim Agora A questão é Precisa ser espiritual A música que ouvimos Não carnal Isso está estimulando Tem o E tem o Só pegou as batidas Polirritmicamente sincopadas E as desacelerou E tem o mesmo Efeito licencioso E não aparece assim Ou aparece como Nas lindas músicas Que escutamos Do nada Fica bem aqui embaixo E fica bem Gutural Fica Baixo Fica vulgar Isso faz sentido? Ou eu espero que vocês Põem essas ferramentas Em sua caixa de ferramentas Cristã Então não é só Ah bateria é ruim Não, não, não Não, não Alguns seminários Irão apenas falar disso A música é bem Mais profunda que isso Agora Esse foi aspirado E sensual Foi aspirado Sensual E inapropriado Certo? Todas essas coisas É uma técnica de microfone Você fica bem perto Do microfone E você escuta tudo Agora aqui estão Alguns exemplos de Suave Mas não aspirado Não é inapropriado Então canta o suave E está tudo bem Como é aqui Escute Você escutou a diferença? Suave Está tudo bem Até caloroso Mas não inapropriadamente Mas eu realmente Preciso de ti senhor Assim está tudo bem Aqui está outro Exemplo É Uma mulher Cantando suavemente Suave 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 Mas é espiritual Não é carnal Não é sensual Inspirador Não degradante A música divina Será uma expressão Da nossa paz Que acompanha a vida cristã Se temos uma verdadeira Experiência cristã Teremos paz Não enfatizará o clamor A confusão O ruído E a agitação Do mundo Já temos o suficiente Já temos o suficiente Disso acontecendo Não precisamos disso Em nossos iPods Cristãos Colossenses 3 15 e 16 Que a paz de Cristo Seja o juiz Em seus corações E sejam agradecidos Cantando em graça Em seus corações Para o Senhor Então Composição verdadeiramente cristã Será oportuna Refletirá paz Harmonia E ordem De cristãos talentosos Tocando para a glória De Deus Evangelismo 138 O inimigo Acompanhará de perto E aproveitará Todas as vantagens Que tiver de circunstâncias A fim de rebaixar a verdade Pela introdução De demonstrações indignas Nenhuma dessas apresentações Deve ser permitida As preciosas verdades Que nos foram dadas Devem ser pregadas Com toda solenidade E com santa reverência Audio Adrenaline E DC Talk Essas são duas bandas famosas Bandas cristãs Uma análise de um show Da Audio Adrenaline E DC Talk Na revista Christian Conscience Se diz o seguinte Batidas extremamente altas E incessantemente pesadas Foi a marca predominante De ambas as bandas Durante a noite inteira Os músicos de Audio Adrenaline Agitaram a multidão Ao eles balançarem Suas cabeças E pularem no palco Na sua música de hard rock Não houve praticamente Nenhum domínio próprio Perto do palco A multidão estava drogada No alto som Da música Agora o autor Não entende muito bem O que eles disseram O que eles disseram Não é na verdade Muito correto Eles não estavam apenas Drogados na música alta Eles estavam drogados Porque seu córtex pré-frontal Foi removido A bússola moral Que nós temos E eles perderam o domínio próprio Porque o sistema límbico Tomou conta Lembram? O sistema límbico É onde as memórias Carregadas de emoção Estão Onde comer Fornicar E onde o fo... Comer, fornicar Fugir Ou lutar São contidos E se essas emoções Não são seguradas Pelo córtex pré-frontal Que foi tirado É claro que não haverá Domínio próprio Até mesmo em um show Cristão A música divina Será distintamente Diferente Meus amigos Será diferente Das coisas Caóticas Do mundo Essa música Que temos Deve nos inspirar Deve auxiliar O ouvinte Não atrapalhar Degradar Ou machucar O ouvinte Amém? Veja Deus não iria querer Que criássemos música Como músicos cristãos Que tem Ótimas letras Ou sei lá E ele não iria querer Que a colocássemos Em uma base musical Que na verdade Prejudica seu povo Isso Não funciona P.O.D Payable on death Uma das maiores Histórias de sucesso Na recente música cristã É o rapcore P.O.D Agora Rapcore É um estilo De música Relativamente novo Que coloca a letra Em forma de rap Normalmente gritada E um som de heavy metal Não é para os De coração fraco P.O.D É bom nisso Apesar de o grupo Ter originalmente Ter recebido Pouco apoio Da MCC E um pouco De criticismo Quando viajavam Cada ano Fazendo parte Do OzFest Esse é um festival Totalmente Satânico Do oculto Secular E sombrio O grupo Mostrou um pouco De atitude Dizendo Ah sim Agora vocês Gostam De P.O.D Aonde vocês Estavam antes Então eventualmente Por terem ficado Populares e famosos MCC disse Bom Bem vindos A família Bom Para onde Foi o juízo Cristo veio Para nos oferecer Salvação E para infundir Esperança Em nossos corações Amém Para nos dar paz No meio Do clamor Da confusão Da agitação Deste mundo Caído e carnal Usar palavras Ou música Que são opostas A paz Que vai além Do entendimento É representar De maneira errada O que Cristo Veio para dar Inspirador Não degradante A música divina Será a expressão Da paz Que acompanha A vida cristã Não enfatizará O clamor A confusão Ou o ruído Ou a agitação Do mundo Ao suficiente Acontecendo E esta música Em particular O primeiro que tocaremos É chamada Comatose E você deve entender Esta banda Ficou no topo Das músicas Da MCC Vez Após vez Após vez E após vez A pergunta é Isso é inspirador Ou é degradador Linguagem corporal Dessa aqui De novo é a ira E a raiva Eu não quero viver Eu não quero respirar Quer dizer Jovens cristãos Têm colocado isso Em suas cabeças Para grupos cristãos Eu não quero viver Eu não quero respirar A não ser que eu sinta você Ao meu lado Hã? Isso está falando de Deus? Eu não sei Aparentemente Eles dizem que sim Agora Isso quase Vai soar Engraçado Pelo contraste É o meu amigo Daryl Sawyer Inspirador É absolutamente Diferente E de fato Deveria ser Agora eu quero que você Escute essa letra Tem uma base musical Bela também Bem simples Um piano Eu quero que você Escute a letra E contemple O que estão dizendo If the Savior Stood beside me Would I do The things I do Would I think Of His commandments And try harder And try harder To be true Would I follow His example Would I live More righteously If I could see The Savior Standing Night Watching Over me Amém Alguém me disse Não faz muito tempo Entre as palestras Uma avó me chamou E ela disse Sabe Eu acredito No que você está falando E a minha neta Acredita também Minha neta de 15 anos Acredita também Porque ela vê Toda essa loucura Essas inversões A loucura acontecendo Na sua igreja A igreja do Nazareno E ela disse Eu acho Eu acho que gosto Mais dessa igreja E quero começar A vir aqui Veja amigos O que o diabo Está tentando fazer Ele está tentando Que fiquemos Igual Ao mundo Babilônico Caído em nossa volta E as igrejas Babilônicas Caídas em nossa volta E nós Precisamos Providenciar Algo Diferente Para aqueles Que procuram Precisamos Oferecer Uma alternativa Não podemos Ser iguais a eles Porque alguns Estão pensando Isso não está Funcionando Para mim Esse emocionalismo Chamando no meu Coração Não funciona Porque quando eu saio Eu não tenho Toda a música E todo o entretenimento E não acho Que Jesus ainda Está comigo Então nós Devemos ser Diferentes Como cristãos Adventistas Do sétimo dia Porque se não Providenciarmos Uma oportunidade Para onde eles Irão Se não Providenciarmos Uma diferença Para onde eles Irão Se não Providenciarmos Uma alternativa De experiência De adoração Para onde eles Irão Eles irão Sabe para onde Eu acho Que nenhuma Funcionaria Porque são Todas iguais Não Vamos ser Vamos ser Diferentes Vamos ficar A altura E negar O eu Para podermos Glorificar a Deus Clara Não confusa Ou Disfarçada É bem comum Agora No mundo Da MCC Cobrir Sua Letra De Jesus Tanto Que você Não consegue Descobrir Do que estão Falando Então Agora Se muitos Dizem Que a letra É a única Coisa Que importa Então Até a letra É mudada Então O que Ainda Temos Música Secular Sendo tocada Por uma banda Cristã A música Divina Conterá letra Em instrumentalização Que são Cheias de Claridade Beleza E dignidade Digna No louvor E adoração De Deus O gênero Não irá Cobrir Quer dizer Qualquer Tipo De música Não irá Cobrir Ou confundir A mensagem 1 Coríntios 14 14 15 Diz Pois se eu oro Em língua Meu espírito Ora Mas a minha mente Fica em frutífera Cantarei Cantarei Com o espírito Mas também Cantarei Com o entendimento Então O interessante É que está falando De canto Aqui Então Precisamos cantar De um jeito Que as pessoas Entendam O que é Que estamos Falando Eu amo Eu amo Isso Quando os seres Humanos Cantam Com o espírito E o entendimento Músicos Celestes Acompanham A harmonia E unem-se Ao cântico De ações De graças Uau Cada vez que trazemos Uma música especial Trazemos honra e glória A Deus E os anjos Dizem Vamos se juntar A eles Aquele Que nos concedeu Todos os dons Que nos habilitam A trabalhar Com Deus Espera Que seus servos Cultivem a voz Para que possam Falar e cantar De modo que Todos entendam Não é o cantar Forte Que é necessário Mas a entonação Clara A pronúncia Correta E a dicção Distinta Que todos Dediquem tempo Para cultivar a voz Quantos? Ah, mas eu não sei cantar Então o espírito De profecia está errado Podemos todos melhorar? Amém? Amém? Que todos Dediquem tempo Para cultivar a voz De modo que O louvor de Deus Seja entoado Em tons claros E suaves Não com dissonâncias E estridências Que ofendam o ouvido A habilidade De cantar É um dom de Deus Seja ela usada Para a sua glória Cristianismo hoje Comentou Que as vendas Da MCC Estavam caindo Porque Faltava comprometimento Espiritual E letras significativas Veja, eles nem sabem Qual é a diferença? O editor da revista Da MCC John Style Reclamou que E essa é a sua própria Revista? Algumas músicas Cristãs Ele até colocou Entre aspas Algumas músicas Cristãs hoje São tão encobertas Em termos de Conteúdo espiritual Que seu significado É perdido Para tudo O que é Imaginação Amy Grant Agora Aqui está a revista Billboard E Face the Music Na verdade Eles estão escrevendo Um artigo Sobre Amy Grant E aqui está O que até o mundo Percebe A única diferença Entre as músicas De amor De Amy Grant E as de Olivia Newton John É que os pronomes De Grant Vêm com a letra Maiúscula Eu te amo Eu preciso dele Você está em minha vida Você é incrível E é um ele Com letra maiúscula Pode ser cantada Para qualquer um Agora Aqui está uma música De um artista diferente Uma música famosa Nos dias de hoje E é chamada Segure-me Agora Ela é clara Quero que você pense Quero que você se pergunte É claro De quem ela está falando Ou A revista Billboard Diz a mesma coisa São letras maiúsculas Você cantaria Para Jesus Dessa forma De quem ela está cantando Não É aqui que escapamos Passamos Por baixo Do radar Porque sou um cantor Cristão E só uso pronomes E posso fazer Qualquer tipo de música Que eu quiser E às vezes Atravessa no mercado Secular Porque francamente Coisas espirituais São espiritualmente discernidas Você nunca pensaria Ah ela está Ela está falando Mesmo se você tiver Discernimento espiritual De Deus Porque em primeiro lugar A base musical Tem um tipo diferente De Linguagem corporal Certo? Cristianismo Cristianismo Hoje escreve Muitos cantores Têm amaciado Sua mensagem Cristã Em um esforço Para conseguirem Atravessar Para o mercado Secular Mas muitos Agora dizem Que esta prática Prejudica Sua credibilidade Com a audiência Cristã Enquanto Enfraquece Seu impacto Com os clientes Seculares Então aqui está A questão Quando rebaixamos Os nossos padrões Ninguém sai ganhando Os cristãos não ganham Porque francamente Música cristã É para cristãos Os cristãos não ganham E o mercado secular Não ganha Porque amaciamos Tanto que não Conseguimos ingeri-la Quando amaciamos A música Amaciamos a mensagem The Birmingham News Escreveu Depois de ir A um show De Michael Smith Se você não está familiar Com Michael W. Smith Estando no mundo Da música cristã Contemporânea Você pode ir Ao seu show E sair sabendo Menos ainda Eu não escrevi isso A Notícia Secular Escreveu Ele também escreveu No Wall Street Journal Entre todos os lugares Eu sei que Se eu for muito óbvio Sobre o meu cristianismo E falar sobre Jesus Eu não vou ter êxito Mas ei Eu não sou um evangelista Eu sou um cantor Em um blog Discutindo sobre Artistas Da MCC Uma discussão Apareceu E eles começaram falando Como há diferentes álbuns Seculares por aí E havia alguns jovens Que estavam articulando Muito bem Sobre este assunto Então eu pensei Em trazer o seu blog Para que vocês vejam O que eles escreveram Isso é o que o primeiro homem disse Tudo em uma vida Somos um missionário Eles entenderam tudo errado Somos todos missionários Porque afinal de contas Jesus indicou Que ele Atrairá pessoas Para si mesmo Quando ele For levantado Não quando ele Estiver escondido Debaixo de um alqueire Um outro jovem Comentando no mesmo blog Disse É bom para nós Jovens Se posicionando por Deus Amo isso Michael Card Comenta sobre A música da MCC Ele diz A letra de um bom número De músicas Não dizem nada Especificamente Cristão Elas podem ter Alguma mensagem moral Mas muitas das grandes músicas Não são identificáveis Como cristãs O que acontece Com a mensagem Quando começamos A fazer a música Para o maior número De pessoas possível Bom Também é uma parte Essencial do evangelho Que nunca irá vender O evangelho É boas novas Mas também É más notícias Você é um pecador E você está perdido Esta é a parte Da mensagem também E se for tirada E é frequentemente Em música cristã Deixa de ser O evangelho Amém Há algumas pessoas Que estão se posicionando E dizendo Temos alguns problemas aqui Então eu tenho uma pergunta Usamos drogas Para conseguir Viciados para Cristo Nunca Usamos linguagem própria Para testemunhar Aqueles que falam palavrões Não Roubamos para nos identificar Com os ladrões Não Desenhamos imagens Indencentes Para apresentar Cristo Ao pornógrafo Não Então por que usamos Música carnal Para sermos escutados Pelo mundo carnal Pense nisso Clara Não Confusa Se em algum momento Ouvimos a uma música E ela começa a nos afastar De Deus Para o músico Ou para a música Pelo jeito que ela é feita É um problema Entenderam? Porque nossa música Deve nos levar a Deus E a glorificar a Ele Então se em algum momento Ela toma posse E somos afastados De Deus Em nosso pensamento Isso é um problema Agora eu vou tocar uma música Agora Um pequeno medley E eu quero que você se pergunte Isso é uma música divina? Contém a letra certa? Tem o tipo certo De instrumentalização? É cheia de clareza Beleza Dignidade Digna no louvor E adoração a Deus Ou é um gênero Que cobre e confunde A mensagem? Esta música em particular Eu posso te dizer agora Pela letra Está tudo bem Na verdade É um hino Quão grande és tu? Alguém aqui já ouviu essa? Sim Então eu quero que você pense Começa com um homem cantando E eu vou te dizer Começa muito bem E vamos através de certos gêneros Diferentes tipos de linguagem corporal A mesma música E vamos terminar com a música que começou bem Está pronto? Pergunte-se O gênero Ou o estilo Ou o cantor Ou a linguagem corporal Está te disto I stole my Savior God to me How great Thou art How great Thou art When Christ shall come With shouts of acclamation And take me home What joy shall fill my heart Then I shall Você está sendo levado a Cristo Não está funcionando mais É uma balada de amor, não é? How great Thou art É bom Há um motivo aqui Escute Que tão esta aqui Músicas cristãs que não são de Deus É simples assim Música Que bênção E Que maldição Porque O diabo tomou posse de muitas Mas Graças a Deus Ele ainda está mantendo As suas neste planeta também Música Significativa Não trivial Pura Não mundana Espiritual Não carnal Inspiradora Não degradante E clara Não confusa Ou disfarçada Por favor Pegue estes cartões Pegue quantos Você quiser E põe-os em todo lugar Manuscript releases Volume 21 Página 130 Diz Aquelas coisas Que aconteceram no passado Acontecerão no futuro Satanás Fará O que? Música Uma armadilha Pela maneira Na qual Ela é Conduzida A profetisa de Deus Viu Que no fim Dos tempos Satanás Usaria a música Como uma armadilha E ela não está falando Da letra Ela disse Pela maneira Que ela é Conduzida Deus chama O seu povo Que tem perante eles A luz na palavra E nos testemunhos Para ler E considerar E tomar cuidado Instrução clara E definitiva Tem sido dada Para que todos Possam entender E eu espero Que seja isso Que está acontecendo aqui O Espírito Santo Quer te apoiar O Espírito Santo Quer te ajudar O Espírito Santo Quer te fortificar Vamos parar De nos abrir Para Satanás Que mexe conosco Que nos distrai Do nosso Criador Que tira O nosso córtex Prefrontal Que nos coloca Em um estado Alfa Da mente Onde tudo é despejado Seja verdadeiro ou não Olhamos para trás E vemos resultados No mundo E na igreja Olhamos através da história E vemos que Toda vez Que a igreja Rebaixou os seus padrões Que ela não venceu O mundo Mas que O mundo Sobrepujou A igreja Hoje Qualquer coisa Repulsiva É permitida Agora Nas igrejas Adotamos A filosofia Do vivo E deixe viver Não me julgue Eu vou fazer O que eu quero fazer E amigos Podemos fazer O que quisermos Essa é a realidade Porque Essa vida É a sua vida Você pode Sair E escolher Em ser o melhor Satanista Do planeta Você pode Você pode Sair E escolher Ser o melhor Pornógrafo Do planeta Você pode Sair E escolher Em ser o melhor Jogador de beisebol O melhor ator O melhor cantor Do mundo Podemos escolher Em ser o que quisermos Temos o que O livre Arbítrio Deus não força Nenhum de nós Amém Não força Então estamos livres Para fazer o que quisermos Mas não estamos livres Para irmos fazer o que quisermos No momento que dizemos Eu sou um cristão É um não Isso é legalismo Não Isso é responsabilidade Sim Para glorificar a Deus Com o nosso viver Para glorificar a Deus Com as nossas palavras Com a nossa música Com tudo o que nos envolvemos Se tomamos o nome de cristão Então estamos representando A Cristo Somos cristãos Certo? E portanto Eu represento uma terra estrangeira E se eu estou representando Minha terra estrangeira Com o meu Ou com qualquer coisa Que eu estou representando Então eu estou dando Uma falsa representação Eu sou um falso embaixador Eu sou um falso profeta Eu sou Uma água morna Que privilégio ser um cristão? Realmente é É um privilégio E uma responsabilidade E pela graça de Deus Eu aceito isso Um texto em que podemos obter Uma grande coragem É este Em Provérbios 24,16 Pois ainda que o justo Caia sete vezes Tornará A erguer-se Mas os ímpios São arrastados Pela calamidade Veja Todos nós aqui Cometemos erros Não é mesmo? Todos nós Dissemos Eu vou ser um cristão Quero Queiro Ou não As vezes isso acontece Porque sabemos Que é o caminho certo Dizemos Senhor Por favor Me mude Eu te dou permissão É como se fosse Tire meu córtex pré-frontal Derrame tudo E depois põe de volta E eu ficarei bem com isso Mas não é assim que funciona É através de Provas E tribulações É por cair E se levantar de novo Você viu um homem justo Cai sete vezes Mas ele não permanece no chão Ele pode até cair setenta vezes Eu estive aqui antes Eu estava tendo uma discussão Com um amigo meu ontem à noite Estávamos falando de como já estivemos lá antes Fiz aquelas proclamações E agora estou aqui de novo Como estou aqui de novo Eu sei as respostas E logo dizemos Senhor Eu preciso de sua ajuda O próprio Jesus Canta Sobre nós Meu filho Retornou O que quer que ele fale Deus fala Ok Vamos lá de novo Não Isso que o diabo Quer fazer A gente pensar sobre Deus Porque um homem justo Cai sete vezes Mas ele se levanta de novo E se eu tiver que cair Sete mil vezes E na vez Sete mil e uma Eu não caio mais Aleluia Todo o céu fica Amém Um homem justo Pode cair sete vezes Então não diz aqui Que um homem justo Nunca cai Certo? Um homem justo Cai Talvez mais de uma vez Mais de duas Mais de três vezes Quatro vezes Cinco vezes Seis vezes Sete vezes Mas ele Se levanta de novo Lembrem-se Temos a justiça de Cristo Quando a pedimos E ele nos faz crescer Como bezerros no estábulo Para que um dia Amigos Paremos de cair Amém? Então vamos parar De ouvir coisas que Nos rebaixam Que nos distraem Do nosso Criador Amém? Vamos orar Amado Pai Celestial Senhor Obrigado 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 por quem Tu és Obrigado por Seu caráter Obrigado pelo amor Que o Senhor tem por nós Obrigado Pai Que quando dizemos Senhor Eu preciso de Ti Você não diz Estava na hora Você diz Aqui estou Meu filho Eu sempre estive aqui Por você Mesmo que nos distanciamos Muito às vezes Eu sei Pai Que nunca Nos afastamos Dos Seus braços Eu oro Que o Senhor Nos perdoe Limpe-nos De nossa injustiça Pai Encha-nos Com Santo Espírito E nos ajude A ter coragem Para Te seguir E apenas A sua vontade Não a nossa No nome de Jesus Oramos Amém 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 Amém